Bora falar de emprego, voltar a falar com o Iago Almeida, porque a notícia é boa que tem emprego relativamente sobrando em Pouso Alegre, porque tem muita gente querendo também, mas tem aquela dificuldade. Mão de obra, capacitação, vaga de emprego. Tem mais gente desempregada que oferta de emprego, mas tem emprego sobrando. Fato é, né Iago Almeida? É muita vaga mesmo sendo anunciada aqui em Pouso Alegre. Ontem aconteceu a segunda edição do Emprega PA, realizado pela Prefeitura, que reuniu 1.711 pessoas que foram até a Câmara de Vereadores para procurar uma vaga de emprego. Eram 900 oportunidades sendo ofertadas ontem para mais de 10 empresas em Pouso Alegre. O evento aconteceu entre 8 da manhã e 5 da tarde e durante todo o dia, então, pessoas passaram lá pela Câmara de Vereadores, como a gente pode ver aí nas imagens, estava mesmo cheia a Câmara Municipal aqui de Pouso Alegre. Mas quem não conseguiu ir até o local ainda pode se candidatar em centenas de vagas que estão cadastradas no Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC da Câmara, que apoiou também a Prefeitura aí nesta ação. Toda semana é feita uma atualização de vagas, que são para diversas empresas da cidade e várias carreiras também, inclusive algumas vagas aí são exclusivas para pessoas com deficiência e também para negros. Para se candidatar, basta deixar o currículo lá no CAC, que fica no bairro Primavera, entre 8 da manhã e 18 horas, isso de segunda a sexta, ou também se candidatar pelo site da ACIPA. São vagas, como eu disse, em diversas carreiras, e essas vagas para qual empresa aí você pode conferir na matéria que está publicada no nosso site, terradomandu.com.br. Quem também tem vagas abertas é a Arteres para atuação em diversas áreas ao longo da rodovia Fernão Dias, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais. Em Pouso Alegre são oportunidades de analista, de planejamento físico e estagiário. Essa de estagiário aí são vagas exclusivas para negros. Há duas vagas também de operador de pedágio para Itatiaio Sul e São Gonçalo do Sapucaí, além de duas vagas de operador de guincho em Camanducaia e Betim, estas as vagas aqui de Minas Gerais. Você pode conferir essas vagas também, o link para cadastro nessas vagas da Arteres, além das vagas de emprego em São Paulo e outras rodovias que são concessionadas aí da Arteres. A Arteres A Arteres A Arteres A Arteres A Arteres